Olá amigos, esse é o Repórter Antiquadro, testemunha factual da história. O Repórter Antiquadro é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquadros ao Tempo, que canonicamente às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema do vídeo dessa semana será a Fábrica Nacional de Motores, ou FNM. Quer acompanhar? Após a vinheta. A Fábrica Nacional de Motores, ou FNM, conhecida popularmente como FNM, foi uma empresa nacional concebida inicialmente para a produção de motores aeronáuticos, mas ampliou sua atuação para a fabricação de caminhões e automóveis. A atividade pela qual se tornou mais conhecida. Falemos sobre sua história. A ideia de criar a Fábrica Nacional de Motores surgiu no ano de 1939, no período da história nacional chamada de Estado Novo. Era de governo do presidente Getúlio Vargas, que desejava transformar o Brasil em uma economia industrializada. Desta época também tem a fundação de empresas estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional, no ano de 1941, Companhia Vale do Rio Doce, no ano de 1943, Companhia Nacional de Acales, em 1943, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, em 1945, entre outras. Nesse espírito, o então coronel Antônio Guedes Muniz propôs a construção de uma fábrica de motores para aviões que atenderia a aviação militar nacional e a nascente produção de aviões nacionais para uso civil. Muniz foi aos Estados Unidos e fechou o contrato para a produção dos motores radiais Curtis Wright R-975 e o dinheiro norte-americano chegou ao Brasil quando mesmo entra na Segunda Grande Guerra. Como parte dos acordos firmados entre Brasil e Estados Unidos, assim, no dia 13 de junho do ano de 1942, tem-se a fundação da Fábrica Nacional de Motores. A construção em Xerém, no distrito carioca de Duque de Caxias, no pé da Serra de Petrópolis, desculpem, ocorreu durante a Grande Guerra. E eram instalações enormes e modernas para a sua época. Quando saiu o primeiro avião com o motor FNM, no ano de 1942, a guerra já havia se encerrado e os Estados Unidos estavam se desfazendo de seu excedente militar. Só a Força Aérea Brasileira detinha o montante de 180 motores Wright importados em estoque. Getúlio fora deposto em interesse para a industrialização nacional esfria. O novo presidente, o então empossado Eurico Gaspar Dutra, mandou suspender a produção de motores para salvar a FNM. Muniz já alcançando o posto de brigadeiro, pôs a fábrica para fazer desde peças de maquinário industrial a eletrodomésticos. Em 1947, a estatal teve ações vendidas na Bolsa de Valores. Somente ao ano de 1949, a fábrica entrou em seu rumo ao firmar acordo com a marca italiana Isota Francine, fazendo com que a FNM fosse a primeira empresa a fabricar os caminhões da mesma no Brasil. E extrai assim o caminhão D7300, um modelo de cabine convencional com motor a diesel e capacidade para 7,5 toneladas de carga. Foram fabricadas cerca de 200 unidades do modelo, mas a Isota estava em má situação financeira e interrompeu o envio das peças. O jeito foi encontrar outro fornecedor de tecnologia sendo escolhida a estatal italiana Alfa Romeo. E foi o modelo FNM D9500 de cabine avançada conhecida como Cara Chata, que a linha de Xerém foi reativada no ano de 1951. Em 1955, esteve à frente da produção dos cavalos mecânicos e a primeira tentativa de lançar um ônibus muito longo, décadas antes dos articulados e dos atuais BRT, adaptando caminhões para sustentar a estrutura do ônibus. Alguns desses modelos chegaram a ser utilizados na capital carioca, ligando o Lins de Vasconcela à zona norte, a Urca à zona sul. No entanto, a difícil locomoção dos mesmos encerrou os papafilas, como eles eram conhecidos. A nacionalização dos FNMs já chamados pelo povo de FNM aumentou no ano de 1958, quando foi lançado o modelo D11000, também derivado dos Alfa Romeo italianos, era um caminhão pesado que se tornaria o lendário das estradas. Com seu estilo e som inconfundível, o motor a diesel de seis cilindros, todo em alumínio. Em 1960, a FNM lança na produção de carros com o sedã de luxo FNM JK, que mais tarde passara a se chamar FNM 2000, era o automóvel mais estável e veloz fabricado no Brasil e na época também o mais caro. Em 1968, com o regime militar, o novo governo privatiza a fábrica nacional de motores, passando para a Alfa Romeo, que assumiu o controle da companhia e continuou a produção dos veículos. Em 1972, veio um novo caminhão pesado, o FNM 180, que é um caminhão extremamente conhecido, e sua mecânica era basicamente a mesma do D11000, mas a cabine era a mais moderna. Na mesma linha, foi criado o FNM 210. A gama de automóveis também passou por uma evolução. Após o 2000, fora lançado o 2150, em março de 1974, fora lançado o Alfa Romeo 2300, um modelo exclusivamente nacional. A operação de Xerém nunca deu grande lucro. Em 1977, a Alfa Romeo foi vendida a Fiat, que continuou a produção dos 180, por mais dois anos, e depois fechou as portas da empresa. Falemos um pouco sobre a venda e o retorno da marca, que em 2008, uma empresa especializada no ramo de mobilidade adquire a companhia, e o direito de uso de marca e logotipo da FNM, com o objetivo da fabricação de caminhões elétricos, alternando seu nome para a Fábrica Nacional de Mobilidade. E é isso. A companhia esteve, por muitos anos, em funcionamento, porém, a Fiat encerra a produção dos caminhões da FNM, se eu não me engano, os últimos são os 180, e assim morre mais uma das grandes indústrias nacionais. Claro que retornando ao ano de 2008, com a Fábrica Nacional de Mobilidade, é um... Tomara que ela dê certo, porque é um grande resgate da memória da... da FNM. Mas é isso, amigos. Esse foi um vídeo mais curto do que os habituais também, devido à falta de... Dessa vez não foi a falta de material que eu encontrei, porém, foi por falta de tempo. Traremos, quem sabe, um novo vídeo sobre a FNM mais completo, essas coisas, não posso prometer, mas pode ser que aconteça. Só que daí ele sairia como um vídeo, um repórter antiquado extra. E é isso, meus amigos. Gostou do conteúdo que viu? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marquem todos assim você pega nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem do forno. Gostou do conteúdo? Acha que nós merecemos vosso like? Deixe seu like. Seu like é importante para o engajamento do canal e também é importante para a divulgação de nosso conteúdo. Acha que nós não merecemos um like por algum motivo? O YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, amigos. Muito obrigado por assistirem mais a essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Me despeço dos amigos. Até a próxima e... Tchau!